Após uma ação policial deflagrada por equipes da Força Tática, dois criminosos acabaram baleados durante uma perseguição e não resistiram aos ferimentos na tarde desta sexta-feira em uma avenida movimentada na zona leste de Manaus. Os suspeitos estavam em um carro modelo Fiat Palio de cor vermelha e cometeram vários arrastões na área. Os policiais avistaram o carro indicado nas denúncias feitas pelos comerciantes do local e deram ordem de parada. No entanto, os suspeitos continuaram em fuga e só pararam ao colidir contra um estabelecimento comercial. Para tentar escapar, eles atiraram contra a equipe policial que precisou revidar com tiros. Dois suspeitos do crime morreram baleados. O caso foi registrado no 14º Departamento de Polícia de Manaus.